Bom, torcedor vascaíno, vambora pra mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O primeiro vídeo deste sabadão, sábado, meu amigo, em que será fechada a preparação para o jogo tão importante que o Vasco terá amanhã contra o Cruzeiro. Você aí do outro lado, na expectativa, na ansiedade, animado, nem tá dormindo pro jogo que vai acontecer quarta contra o Atlético pelas semis da Copa do Brasil, o que eu venho te falar é pra você esperar, relaxar, porque antes do Atlético, também em Minas Gerais, o Vasco enfrentará o Cruzeiro, jogo muito importante olhando pro Brasileirão. Se o Vasco quer grandes coisas no Campeonato Brasileiro, se o Vasco, assim como o João Vitor disse, zagueiro hoje do nosso elenco, luta pelo título da Copa do Brasil, por uma vaga direta na Libertadores, esse jogo de amanhã será essencial. E olha, ouso a dizer aqui, o Vasco vencendo o Cruzeiro amanhã, ele carimba um passaporte que diz, iremos lutar por uma vaga na Libertadores até o final da temporada. O Vasco perdendo pro Cruzeiro amanhã, o Vasco não dá adeus, mas fica infelizmente muito distante de conquistar uma vaga aí direto pra principal competição de clubes do continente sul-americano. A gente vai falar muito sobre isso, vamos passar, é claro, pelo próprio Brasileirão trazer aí o que poderá acontecer nessa 28ª rodada de Campeonato Brasileiro, como trazer também algumas novidades importantes, meu amigo, aqui, sobre Vasco e Fluminense. É, Vasco e Fluminense, essa rivalidade aí que acontece dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas também rola. Olá, ontem tivemos aí um dos grandes ídolos da história do Fluminense, colocando um vídeo com seu filho trajado de Vasco. Tivemos também recentemente o Wagner, meio que passou pelo Fluminense e pelo Vasco, comparando os dois clubes e dizendo, Fluminense não é nem um pouco da loucura que é o clube de regatas Vasco da Gama. Clubes grandes, meu amigo, há uma grande diferença entre Vasco e Fluminense, e só não vê quem não quer. Tá muito legal esse conteúdo, então eu te peço pra você ficar ligado, ficar de olho, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Porém, é claro, antes de começar o vídeo aqui, torcedor vascaíno, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão, você que está aí, ó, do outro lado e ainda não é um inscrito, do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela, e já faça aí parte da nossa família. Nós contamos muito com a presença e o apoio de todos vocês aqui no nosso canal, até porque, meu amigo, de verdade mesmo, faltam pouquíssimas pessoas para nós chegarmos à marca dos 140 mil inscritos, cara, que loucura, a gente está chegando a essa marca tão grande, tão importante para o nosso canal, e sem dúvida nenhuma, conto muito aí com a presença, a participação de todos vocês. Como vocês vão fazer isso? Deixando o seu like, se inscrevendo principalmente, porque isso vai fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Nesse momento, ó, estamos com exatamente 139 mil 357 inscritos, Então, cara, deixa aí a sua inscrição aqui embaixo, venha fazer parte da nossa família, seu like também é fundamental para a divulgação desse Acorda Vascão. Tem muita gente reclamando aí, eu estou sempre ligado, falando, Lucas, os seus vídeos não estão sendo notificados, o que está acontecendo? É o YouTube, e o que você pode fazer para nos ajudar é deixar o seu like. Então, larga o dedo aí no joinha, vem ajudar o nosso crescimento e a divulgação desse Acorda Vascão. Então, é dois recados rapidinho, aqui, comentário fixado, tem dois links, um link do nosso Instagram, está fazendo um trabalho iradíssimo por lá, isso daqui, ó, é o nosso Instagram, 24 mil e 300 pessoas, e a gente também tem um grupo no WhatsApp que está com um trabalho de verdade mais legal ainda, estamos, ó, só subindo, olha como já temos, 172 membros lá no grupo, então, poxa, isso é um aviso para você que está curtindo o nosso canal, o que quer falar de Vasco, link na descrição para o nosso grupo do WhatsApp. Show? Vamos embora então, Vascaína, que a gente demorou um pouquinho na introdução, peço desculpa aí a todos vocês, vamos falar de Vasco, é muito aviso para dar no início desse vídeo. Eu começarei, é claro, falando sobre a preparação para esse jogo de amanhã, né, hoje o Vasco entrará em campo pela última vez no CT Moacir Barbosa, o Vasco entrou em campo no último domingo, enfrentando a equipe do Palmeiras em Brasília, no estádio Mané Garrincha, um jogo que eu disse a vocês aqui, inclusive no próprio pós-jogo, que é uma partida que, na minha opinião, deixa muitos aprendizados, aprendizados positivos e negativos, o erro do Rayan é um aprendizado positivo, por incrível que pareça, acho que o Paiva tem que entender que Rayan é um atleta que hoje precisa dar uma segurada, foi o erro contra o Cruzeiro, foi o erro contra, perdão, o Palmeiras, havia sido o erro contra o Atlético Paranense, aquela expulsão muito infantil, então, é um jogador, na minha opinião, que uma hora ou outra vai virar, mas, está precisando dar uma segurada, segura um pouco o Rayan, o primeiro tempo do Vasco foi horrível, contra a equipe do Palmeiras, o Vasco sem saída de bola, perdido, Maicon, Léo, Piton e Paulo Henrique batendo a cabeça, principalmente, o Maicon e o Paulo Henrique, e o Rayan também, esse lado direito do Vasco não conseguiu jogar contra o Palmeiras, um erro, nitidamente, que precisa ser corrigido pelo técnico Rafael Paiva, o Vasco não tem saída de bola pelo lado direito, pelo lado esquerdo até tem, o Léo é um jogador que tem saída de bola, o Piton, o Paie, mas o lado direito não funcionando, fica muito mais fácil até o Palmeiras marcar, fecha o lado esquerdo, e deixa que no lado direito eles vão se embananar sozinho, como o Rayan próprio se embananou. Segundo tempo, deixou aprendizados melhores ainda, acho que segundo tempo bom que o Vasco fez contra o Palmeiras, acho que o Vasco vira no segundo tempo mostrando que é uma equipe capaz de jogar de igual para igual, qualquer clube do futebol brasileiro, e seria até superior, porque o Vasco não jogou de igual para igual, o Vasco foi superior ao clube paulista, então, assim, foi um jogo que deixa muitos aprendizados, e automaticamente, com os aprendizados que o Paiva teve, ele vai colocar em prática, e ele colocou durante toda essa semana de treino, para o jogo de domingo de amanhã contra o Cruzeiro, e para o jogo de quarta contra o Atlético, se você acha que o Vasco treinou quarta, quinta, sexta, perdão, terça, quarta, quinta, sexta, e treinará hoje, cinco dias, visando apenas o Cruzeiro, não é, o Vasco ele treinou, olhando para o Cruzeiro, mas olhando para o Atlético, matou dois coelhos e uma cajadada só, até porque, parando para pensar, o Vasco enfrenta o Cruzeiro no domingo, na teoria, segunda-feira é o regenerativo do titular, e terça-feira é o único dia de treino, o Vasco, de um período de seis dias cheios de treino, de cinco dias cheios de treino que teve, não vai deixar apenas um para se preparar para o principal jogo do Vasco na temporada, então o Vasco, ele vai aproveitar, ele aproveitou todo esse período, para se preparar para os dois jogos, muito provavelmente a equipe que vai a campo amanhã contra o Cruzeiro, será a mesma que vai a campo na quarta contra o Atlético, e por isso vai haver mudanças, a expectativa é que amanhã a gente já trouxe a vocês do Boa Noite Gigante ontem, então não tem muita necessidade de a gente entrar a fundo nesse assunto, é que o Emerson Rodrigues, ele, ganhe a vaga no time titular, a expectativa é essa, que o Emerson entre no lugar do Rayan, até porque na quarta o Rayan não poderá entrar contra o Atlético, então é bom o time já ir se acostumando com o Emerson Rodrigues nesse jogo de amanhã, e até o pai vai testar para ver se vai dar certo, a expectativa é que o João Vitor volte para o sistema defensivo, o João Vitor é um bom zagueiro, um atleta que tem saída de bola, e o Vasco pode sim também ter o João Vitor amanhã já no time titular contra a equipe do Cruzeiro, e também a entrada de Felipe Coutinho, são algumas mudanças que podem vir a acontecer, hoje teremos o último treino, o treino de definição do time titular, e o treino também de definição da lista de relacionados, o Vasco ainda não definiu essa lista, no caso por uma totalidade, mas há uma expectativa sim de que alguns atletas não viajem para Minas Gerais, dentre eles Alex Teixeira, recebeu uma pancada recentemente nos treinos está de fora, não viaja com o grupo para Minas Gerais, ontem o Vasco chegou a postar uma imagem do Alex Teixeira treinando, mas ele treinou separado, não treinou junto ao grupo, além disso também teremos esfalque de alguns atletas da base, como por exemplo o atacante EB, que chegou a ser utilizado pelo Rafael Paiva em algumas partidas, não viaja para Minas Gerais, assim como também o meio campo JP, JP ontem confirmou mais do que nunca essa sua ausência, porque o JP colocou aí nas imagens, que vai estar presente no Vasco e Fluminense, jogo que vai acontecer hoje já já, às 10 horas da manhã desse sábado em São Januário, será a semifinal, o jogo de volta do campeonato Carioca, então assim, automaticamente o JP é um jogador que não está sendo realizado, relacionado nos últimos jogos do Vasco da Gama, não vem sendo uma opção para o técnico Rafael Paiva, e se hoje ele vai entrar em campo contra o Fluminense, e não vai participar do último treino do Vasco, antes de viajar para Minas Gerais, é evidente que também ele automaticamente não viajará com o grupo, se fosse uma peça que o Paiva gostaria de utilizá-lo, ele não estaria presente hoje em São Januário, enfrentando a equipe do Fluminense, estaria no CT participando do último treino com o elenco de Maltino, então assim, praticamente alguns já definidos, os que ficarão, e hoje teremos aí, é claro, essa divulgação da lista, e assim que tivermos essa novidade, sem dúvida nenhuma traremos a vocês, um treino que será puxado, será pegado, decisivo, porque o Vasco olha para essa viagem para Minas Gerais com bons olhos, olha com olhos realmente de decisão, tanto pelo jogo que terá na quarta contra o Atlético, que volta a repetir, é o principal jogo do ano, quanto também para o jogo que terá domingo, meu amigo, não vá achando que esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro é brincadeira, porque não é, o Vasco olha com muita vontade para esse jogo, está aparecendo aí nesse momento a vocês, a tabela do Campeonato Brasileiro, a gente vê um Vasco na décima colocação com 35, o Vasco nessa rodada não tem possibilidade de ser ultrapassado por ninguém, ninguém, o Vasco ele tem 35, e tem abaixo do Vasco o Bragantino com 32, o Juventude com 32, e o Criciúma também com os mesmos 32, se eles vencerem, vão a 35, o Bragantino enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, e o Criciúma que é o 13º, enfrentará a equipe do Bahia na Arena Fonte 9, vamos supor que em Caxias do Sul, o que pode acontecer, o Juventude vença, vai a 35, porém o número de vitórias do Juventude é 8, o número de vitórias do Vasco é 10, e o critério de desempate no Campeonato Brasileiro, após o número de pontos, é o número de vitórias, o Juventude se achegaria a 9, e não ultrapassa o Vasco, assim como também o número de vitórias hoje do Bragantino e do Criciúma, são os mesmos 8 pontos, ou seja, nessa rodada o Vasco não poderá ser ultrapassado, dependente do que acontecer, se amanhã o Vasco perder, eu acho que não vai acontecer, tenho certeza que não vai acontecer, o Vasco permanecerá no top 10 do Campeonato Brasileiro, entretanto, o Vasco pode subir de posição, o Vasco não pode chegar ao G6, nesse momento na tabela de classificação, o G6 está até um pouquinho mais longe, do que já esteve recentemente, o G6 estava mais perto, há algumas rodadas atrás, mas o Vasco veio de dois jogos complicados, contra Palmeiras e Flamengo, onde não conseguiu pontuar, mas nessa rodada o Vasco pode se aproximar muito, até porque enfrenta um adversário direto, Cruzeiro é um adversário direto hoje do Vasco, nas pretensões que o Vasco tem para a temporada de 2024, que é uma vaga na Copa Comebol Libertadores, Cruzeiro é o sétimo colocado, com 42, acompanhado de Bahia na sexta colocação, com os mesmos 42, o Inter na oitava, com os mesmos 42, e o Atlético Mineiro na nona, com 36, o Atlético hoje, é o único time do Campeonato Brasileiro, em que o Vasco poderá ultrapassar nessa rodada, o Atlético enfrenta hoje, sabadão a equipe do Palmeiras, às 6h30 da tarde, no estádio Brinco de Ouro, em São Paulo, já o Vasco amanhã enfrenta o Cruzeiro, também longe de casa, assim como o Atlético jogará, no Mineirão, se o Vasco vencer, e o Atlético perdeu ou empatar, o Vasco vai a 38, e ultrapassa o Atlético Mineiro, gente olhando para essa parte de cima, eu sempre falei para vocês, o Campeonato do Vasco, ele vai até o quinto colocado, pelo menos agora, Vasco, ele tem que mirar ali, entre a quinta, e a sexta colocação, essa tem que ser a pretensão do Vasco, acho que o olhar, do Fortaleza para cima, o Flamengo até dá para olhar, são 10 pontos de diferença, e o Vasco tem um jogo a menos, ok, dá sim para se olhar, mas o foco do Vasco tem que ser, a quinta e a sexta colocação, esse é o Campeonato do Vasco, na minha opinião, então olhando do São Paulo, até o Atlético Mineiro, a gente vê o São Paulo, tendo um jogo difícil, amanhã, domingo, contra o Corinthians, dentro do estádio Mané Garrincha, um jogo que não vai acontecer em São Paulo, por conta do show do Bruno Mars, que está acontecendo, a gente vê o Bahia, enfrentando a equipe do Criciúma, um jogo que parece ser fácil, porém não é, o Bahia não vem jogando também, essa bola toda, tomou de 3, para o Fortaleza recentemente, a gente vê o Cruzeiro, enfrentando o Vasco, a gente vê o Internacional, enfrentando a equipe do Vitória, no Beira Rio, um jogo que o Inter pode sim vir, a conquistar a vitória, e chegar a 5 vitórias consecutivas, o Inter que estava lá embaixo, olha como é engraçado, começou a vencer, já encostou na parte de cima, e a gente vê o Atlético, enfrentando a equipe do Palmeiras, olhando de olhos naturais, Vasco vencendo, vai a 38, acho que o Atlético não vence, a partida contra o Palmeiras amanhã, até porque o Atlético, muito provavelmente, vai com o time reserva, com o time misto, jogou no meio da semana, pelo Libertadores, e o Palmeiras está olhando, somente para o Brasileirão, é o sonho de consumo do Palmeiras, nessa temporada de 2024, então a chance do Vasco vencendo, ultrapassar o Atlético é grande, chegaram aos 38, o Inter vai vencer o Vitória, no Beira Rio, se o Cruzeiro perder, para o Vasco, é claro, o Vasco ficará, 4 pontos do Cruzeiro, cola no Cruzeiro, na tabela de classificação, olhando para o Bahia, a expectativa é que o Bahia, acabe vencendo, ou empatando esse jogo, na minha opinião, ficaria com 43, caso vença a vaga 45, mas caso empate, fica com os 43 pontos, perdão, o São Paulo tem um jogo, muito difícil contra o Corinthians, porque é difícil falar o resultado, contudo, contudo, é um jogo importante para o Vasco, olhando principalmente, para o lado do Cruzeiro, pois será um adversário, que vai lutar diretamente, até o final do Brasileirão, por essa vaga na Libertadores, se é isso que o Vasco quer, o Vasco tem que vencer, essa partida de amanhã, vai a 38, jogo de vida ou morte, esse jogo contra o Cruzeiro, é o tal dos jogos de 6 pontos, o Vasco vence, tira a distância de 7 para 4, e perde, aumenta a distância de 7 para 10, só que se diminuir a distância de 7 para 4, o Vasco em outubro, tem um jogo que está atrasado, contra o Cuiabá em São Januário, Cuiabá hoje, é o vice lanterna do Brasileiro, nos últimos 5 jogos, tem 2 derrotas, 2 empates, e apenas 1 vitória, é um jogo ímpar para o Vasco, é um jogo ímpar para o Vasco, contando essa vitória contra o Cuiabá, o Vasco hoje estaria com 38, vencendo o Cruzeiro, o Vasco iria com 41, então olha como é importante esse jogo de amanhã, um jogo ímpar, se o Vasco olha para a parte de cima, da tabela do Campeonato Brasileiro, é importante falar, olhar para frente, que o Vasco enfrenta o Cruzeiro amanhã, mas depois pega o Juventude, então imagina, pega o Cruzeiro e vence, pega o Juventude e vence, e aí vem o jogo atrasado contra o Cuiabá, é isso que o Vasco precisa hoje, se quer estar na parte de cima da tabela, deixe aí a sua opinião nos comentários, quanto você acha, será essa partida aí de amanhã, entre Vasco da Gama e Cruzeiro, prosseguindo com o vídeo, foi como a gente falou lá no início, teve rival, que tirou do Vasco da Gama um grande ídolo, um grande ídolo não, um grande jogador, que foi o Conca, o Conca ele passa pelo Vasco da Gama, e o Fluminense tira o do Vasco, e leva o Fluminense, o Fluminense e o Conca conquistou o Brasileiro, salvo engano dois Brasileiros, foi um jogador muito importante, foi uma das principais eras do nosso rival, algo semelhante que aconteceu com o Conca, sabe qual é a parada, que esses caras não entendem, o Fluminense não é o Vasco, o Fluminense nunca será o Vasco, o Fluminense nunca vai fazer ninguém sentir, o que o torcedor vascaíno faz, o atleta que joga aqui sente, é diferente, é muito diferente, o Cano tá lá, conquistou a Libertadores lá, mas eu tenho certeza, que o que ele sentiu no Vasco, ele jamais sentirá no Fluminense, que olha aí que loucura o Conca, o Conca ontem publicou uma imagem, ao lado de seus dois filhos, e um desses seus dois filhos, veste a camisa do Vasco da Gama, esse filho do Conca parece ter aí os seus 10 anos, ele não viu o Conca jogar no Vasco da Gama, não viu, mas o time que ele torce pelo visto, não é o Fluminense onde o pai fez história, mas é o Vasco, onde o pai teve uma simples passagem, mas muito provavelmente se apaixonou, é a tal da diferença do Vasco e Fluminense, você acha que é doceano clubista? Fica tranquilo que não sou eu que estou falando não, Wagner, que passou pelo Vasco, um dos momentos mais conturbados, da história do Vasco da Gama, aquela Libertadores, cheia de confusão, loucura total, sem CT, sem dinheiro, insalubre, e passou por um Fluminense, ganhando tudo, vencendo brasileiro, com a tal da Unimed, um Fluminense liso, pagando em dia, o Wagner diz que o Vasco ainda é melhor que o Fluminense, olha que loucura, olha a grandeza, olha o tamanho do nosso clube, alô torcedor tricolor, jamais serão meu amigo, dê uma olhada aí nas palavras do Wagner, para fechar com chave de ouro, esse acorda, Vascão, loucura, e jogar no Vascão Wagner? Cara, muito gostoso, depois de ter passado pelo Fluminense, muito gostoso, no Fluminense, cara, foram anos muito bons, memoráveis, o que não deixou a brilhantar muito o Fluminense, foi a separação da Unimed com o Fluminense, é isso, aí, no meio do caminho, nenhuma separação é boa, aí a gente ficou aquela, o outro ano quase caiu, aí ficou ali brigando sem receber, aí já estava um ano, não recebia, e mais já tinha meses, salário atrasado, aí não a brilhantou tanto, 2012 é inesquecível, Vascão, cara, superou todas as expectativas, tanto positiva, tanto negativa, os dois pontos, eu fui nos dois extremos lá, de positivo, torcida, São Januário, a camisa, a história, eu achei fenomenal, fantástico, achei assim, arrepiante, fazer gol em São Januário, último minuto, se virando jogo, torcida, jogando copo de cerveja, os caras enlouquecidos, loucura, tanto é que o Vasco é tão grande, que eu joguei quatro anos no Fluminense, e beleza, as pessoas se conheciam, bacana, seu tricolor, pode arroz, cara, eu fechei com o Vasco, eu cheguei no aeroporto, cara, vinha gente, cheguei no mesmo condomínio que eu morava, os policiais, segurança, e todo mundo que não dava nem bom dia, todo mundo veio tirar foto, abraçando, o que que é isso? Nossa, um Vascão, você veio pro Vascão, eu falei, o que é isso, eu moro aqui já dois anos, nunca vi, os caras, todo mundo vascaíno, em todo lugar que eu vou, é vascaíno, é torcida gigante, cara, é linda, eu vou te falar, jogamos Libertadores, tem história de Libertadores, aquela época lá que os caras fizeram merda, uns seis caras lá, que foi, nossa velho, foi doída, foi, aí, Libertadores nós disputamos, e, salário, não vi um real, não via, não via um real, eu ia te perguntar o negativo, não via um real, joguei lá 17, um ano, e sete meses, né, isso, e aí, recebi três meses, não vi um de luvas, imagem, esquece, tá lá no Justiça até hoje, aí, já tá fazendo aniversário, vai ficar lá pros meus filhos, lá, e aí, quando a gente perdia, os caras invadiam, atirando pro alto, teve um dia lá que invadiram, cara. É, meu amigo, alguém avisa aí, se você tem um torcedor do Fluminense, mande esse vídeo pra ele, faça questão, dele entender, de uma vez por todas, que Vasco é Vasco, Fluminense é Fluminense, independente do que se, os caras conquistarem, a gente fala de duas prateleiras, completamente diferente do futebol. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá, desse sabadão, estaremos de volta com o Fala Gigante, teremos o Boa Noite Gigante, na parte da noite, e o que eu peço de verdade a vocês, por favor, não saia desse vídeo, sem deixar o seu like, e a sua inscrição, se você gostou do vídeo, tá, nos ajudem aí, cara, o YouTube tá travando o nosso conteúdo, eu conto muito com todos vocês. Ah, e não esqueçam, link aqui no comentário, vá pro nosso grupo do WhatsApp, a cada hora que a gente pisca chegar mais pessoas, a gente começou o vídeo com 172, 171 membros, já temos 172 membros, vocês acabaram vindo, muito provavelmente o horário que eu tô gravando o vídeo, já acho que eu gravo cedo, 1h44 da manhã, a gente tá gravando aqui pra vocês nesse sábado, e aí, ó, 172, então assim, de madrugada tem gente entrando, de madrugada tem gente entrando, aí, ó, é isso, vambora, faça parte do nosso grupo, nos siga no Instagram, vamos que vamos, contamos muito com o apoio de todos vocês, valeu rapaziada, se inscrevam, compartilhem, como a gente sempre fala aqui, saudações, vascaínas. Allah, lindos, ajude, uns, nossos nós não são mais什麼, inscrevam, e aí, ó, a gente vai se marcar com o apoio de todos vocês, e aí, ó, e aí, ó, e aí, ó, a gente vai se marcar com o apoio de todos vocês, e aí, ó, Obrigado.